Você comprou uma M50 e quer saber como montá-la e já sair fotografando tudo? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra você como você pode fazer isso. Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e tutoriais de fotografia e edição de vídeo e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like e se você já é inscrito, acompanha esse vídeo até o final para fortalecer aí o nosso trabalho, perfeito? Muito bem, então você comprou a câmera M50, tirou da caixa, você tem aqui o corpo e a lente e não sabe nem por onde começar. Então acompanha esse meu passo a passo, onde eu vou mostrar pra vocês como é que você faz pra montar, como você faz um ajuste inicial e como você já pode fazer o seu primeiro disparo, ou seja, tirar a sua primeira foto e também gravar o seu primeiro vídeo. Então vamos lá, esse tutorial passo a passo mostrando como configurar aí a sua câmera Canon M50 para você já começar a sair usando ela da melhor maneira possível. Muito bem, então para você montar a sua Canon M50, você tem que reparar alguns detalhes aqui na lente e aqui na sua câmera. Reparem que a lente tem uma tampa frontal e tem aqui uma tampa protetora também na parte traseira. E a sua câmera, ela tem essa proteção do sensor. Então o que você vai fazer agora? Você vai retirar a proteção traseira, é bom você guardar essas proteções que você for tirando, porque elas vão servir para proteger o seu material no futuro, quando você não estiver utilizando a sua câmera ou a sua lente. Uma vez você retirando aqui a tampa da parte traseira da lente, você agora vai ter que tirar a tampa do sensor, que é essa aqui frontal. Então você retira a tampa do sensor, repare que aqui nessa parte que nós chamamos de mount ou baioneta, tem um ponto branco para você exatamente começar a fazer o encaixe da lente. Você vai pegar a sua lente, você vai ver que ela também tem esse ponto branco, você então vai alinhar o ponto branco da lente com o ponto branco aqui da baioneta ou do mount, e vai girar a lente no sentido horário até ouvir um clique. Este clique está dizendo que a sua lente está fixa, olha só, ela fica bem fixa. Para você retirar a sua lente, se você quiser retirar a sua lente, existe um botão aqui do lado, basta você apertar esse botão e girar a sua lente no sentido anti-horário. Novamente para o encaixe, você alinha ponto branco com ponto branco e gira no sentido horário, e aí você tem o encaixe da sua lente, da sua Canon M50. Bom, aqui para fins didáticos, eu coloquei a câmera em pé. Quando você for fazer essa operação e estiver mais acostumado, o ideal é que você coloque a sua câmera nesse sentido, de forma tal que não entre poeira ou coisa parecida no sensor da câmera, e principalmente essas câmeras mirrorless, que não tem nada que proteja o sensor durante esse processo de colocação da lente na câmera, perfeito? Bom, o nosso próximo passo aqui é você instalar a bateria e o cartão de memória. Lembrando que nesta câmera M50, assim como a maioria das câmeras da Canon, você só vai encontrar a bateria. O cartão de memória, você vai ter que comprar a parte, tá ok? E se você quiser uma recomendação de um cartão bom para a sua câmera, já pode anotar aqui, é esse cartão aqui da Lexar, o 64GB de 95MB por segundo. Aqui no canal tem um vídeo falando tudo sobre cartões de memória. Clica aí na descrição ou clica aí nos cards, mas já para você saber um cartão bom, pode utilizar esse aqui da Lexar. Então vamos instalar a nossa bateria e nosso cartão de memória. Então você vai vir aqui na parte de trás da câmera, você vai puxar essa alavanca aqui e vai abrir o compartimento de bateria. Você vai ver que existe uma trava aqui da bateria, que é esse botãozinho aqui, e você vai ver que a bateria tem um contato. Então a forma de você colocar a bateria é colocar ela do lado da trava. O contato vai para o lado da trava. Então você vem e aperta. O próximo passo é a instalação do cartão de memória. Nesta câmera aqui especificamente você vai colocar o cartão de memória com esta face dele aqui virada para o lado da lente. A maioria das câmeras que você vai encontrar no mercado é ao contrário. Mas nessa câmera aqui especificamente, a M50, você vai colocar o cartão com ele, com a face dele aqui voltada para frente. Você insere o cartão e empurra até ele fixar lá no fundo. Em seguida você fecha o compartimento da bateria e empurra a tampa toda. Empurra toda essa tampa e você tem então a sua câmera devidamente carregada com a bateria e com o cartão de memória. O nosso próximo passo então vai ser abrir aqui o visor LCD, colocar ele na posição em que eu possa enxergar as informações da tela, inclusive a imagem. E na sequência a gente vai virar a nossa M50 e retirar a tampa frontal para a gente poder começar a obter imagens dela, certo? E ligar a nossa câmera. E para ligar, nós vamos apertar aqui, empurrar para frente o botão On, Off. Bem, assim que você liga a sua Canon M50, você vai se deparar com as informações de data e hora, para você ajustar data e hora. Reparem que aqui está com a data mais antiga, você está com o fuso horário aqui de Londres, então você precisa fazer os ajustes de data e hora antes de continuar. Você pode cancelar também, mas eu recomendo que você já faça o ajuste para não ter que fazer isso depois. Bom, para fazer o ajuste é simples, apenas com o touch, você toca na tela e aqui embaixo você tem as setas para cima e para baixo, onde você pode alterar, aumentar ou diminuir. Você pode usar essas setinhas que tem aqui do lado também, do número. Enfim, você pode ir percorrendo aqui e fazendo as alterações. Vou fazer o ajuste aqui rapidamente e para a gente poder prosseguir no vídeo. Perfeito, então. Uma vez ajustado a data e hora, nós podemos tocar aqui no OK para prosseguir. Depois que você fez o ajuste de data e hora, você vai cair nessa tela aqui do LCD, onde vai ter essa mensagem dizendo que a sua lente está travada. E como é que você resolve isso? Você vai virar a sua câmera, colocando de frente para você, com a lente voltada para você. Percebam que aqui na sua M50, na lente, existe uma trava aqui na frente. Essa trava, então, você vai empurrar ela para frente e vai girar a lente para liberar a lente. Então, para isso, você vai levar à frente a trava e girar a lente até que ela dê um pequeno zoom. É assim que você faz o destravamento. Uma vez destravado, você vai cair também nessa outra tela com a mensagem, dizendo que você está no modo criativo, que você pode aplicar efeitos na sua imagem. Então, aqui no caso, você vai dando OK. Vai aparecer uma segunda mensagem, você dá OK, até que libera a tela da sua câmera para você começar a fotografar ou filmar. A câmera vem por padrão de fábrica, setada ou ajustada aqui no seletor de modos, para o modo de cena inteligente. Ou seja, é um modo totalmente automático. Por isso que tem essa indicação aqui em verde, A+. No nosso caso aqui desse vídeo, para que você possa já começar a sua fotografia em um nível melhor, em um nível mais elevado, você vai girar o seu seletor de modos até encontrar a opção AV. Repara, então, você vai mudar para a opção AV, para que você possa tirar uma foto com melhor qualidade e também em um nível já semiprofissional. Quando você fizer isso, o seu display LCD vai apresentar aqui um modo fácil. Essa câmera tem um guia, um modo fácil, que vai ensinando você como você pode fotografar nos diversos modos. E no caso aqui, no modo AV, que é o modo de prioridade de abertura. Se você quer saber mais sobre o modo AV e até mesmo sobre o que é abertura, o que é prioridade de abertura, clica aí na descrição, que eu tenho dois vídeos aqui no canal, onde eu explico o que é a abertura e como ela influencia na sua fotografia. E também faço aí explicações do modo AV na câmera da Canon, a Canon SL2, que é praticamente igual, a mesma forma de operar que aqui na M50, perfeito? Então, aqui você vai escolher o modo AV para começar a fotografar. Perfeito, então. Então, para você começar a fotografar com a Canon M50, você vai colocar a sua câmera de forma tal que ela enquadre o tema ou o assunto que você quer fotografar. No meu caso aqui, é esta caneca aqui da Apple com esses lápis. Como eu falei para vocês, eu já alterei aqui nos modos para o modo AV, que está indicado aqui. E, uma vez tendo o enquadramento adequado, você vem no botão de obturador, ou botão de disparo, que é esse que tem aqui na frente, e pressiona o botão até a metade. Quando você pressionar o botão até a metade, você trava o foco no objeto que você quer fotografar. Uma vez travado o foco, você efetua o disparo pressionando o botão. Logo que você efetua o disparo e pressiona, você vai ter uma prévia da foto que você tirou. Logo em seguida, a câmera volta para o modo de visualização direta, no Live View, pronta para um novo disparo. Bom, agora que você já viu como é que você tira a sua primeira foto, aqui na Canon M50, você pode explorar um pouco essa parte aqui do anel de zoom, que essa lente aqui é uma lente de zoom, que altera as distâncias focais. Então, na realidade, você vai alterar as distâncias focais, que popularmente o pessoal chama aí de dar zoom. Então, por exemplo, nessa foto que nós acabamos de tirar, nós estávamos a 15 milímetros, e a abertura estava em 3.5. Se eu alterar, por exemplo, para 24 milímetros... Repare que você tem uma foto com mais zoom, e a abertura vai para f4.5. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a abertura, porque como eu já falei, tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O importante é vocês saberem que você consegue dar o zoom utilizando a lente do kit da M50. Vamos novamente, então, fazer o disparo. Você aperta o botão do obturador até a metade, e efetua o disparo. O nosso próximo disparo nós vamos fazer a 35 milímetros. Repare que a câmera deu um zoom maior, e você também tem a alteração da abertura. Então, novamente, eu seguro o botão do disparador, e disparo. Você tem a pré-visualização da foto. E, por fim, um zoom de 45 milímetros. Perceba aí que ficou bem mais próximo dos lápis. Novamente, segura até a metade, e disparo. Você pode fazer o foco tocando também na tela, tá ok? Então, você pega, aperta, até a metade, e dispara. Para você rever as suas fotos, ou seja, para você reproduzir as suas fotos, basta você apertar o botão de play, que é esse botão azul que se situa aqui embaixo, nessa parte de baixo da câmera. Você aperta o botão de play, aí você vai ter a última foto tirada. No caso aqui, a foto que nós tiramos em 45 milímetros, depois a foto que nós tiramos em 35 milímetros, e depois a foto que nós tiramos em 24 milímetros. todas elas, entre aspas, dando um zoom na nossa caneca ali com os lápis. Perfeito? Então, é assim que você reproduz as fotos aí no seu display LCD da Canon M50. Vamos passar então para como você faz para gravar vídeos com sua M50. Então, para você começar a gravar vídeos com sua M50, você vai girar o seletor de modos, que fica aqui em cima, até atingir o ícone que tem uma camerazinha que mostra que você está no modo, então, de gravação de filme ou gravação de vídeo. Bom, uma vez escolhido o modo de gravação de filme, você vai cair nessa tela aqui do seu LCD, onde você vai ter a opção de escolher o modo, e você vai ter duas opções, o modo automático e o modo totalmente manual. Aqui no modo de gravação de filmes, eu vou recomendar a você que comece pelo modo automático. Depois, você, quando tiver mais domínio dos fatores de exposição, como ISO, abertura e velocidade do obturador, você pode, então, trabalhar no modo manual. Então, você escolhe aqui o modo automático. Lá na frente da minha câmera está meu celular, com algumas imagens sendo reproduzidas. Então, eu vou dar o OK aqui e já vou começar a captar as imagens que estão sendo reproduzidas lá no meu celular. E aí você já tem a cena sendo exibida para você, para você iniciar a gravação. Neste caso, então, você vai e aperta o botão de gravação, o botão REC, que é esse que eu estou mostrando aí no detalhe, e aí começa a gravação. Repare aqui na câmera de vocês que vai aparecer aqui em vermelho o símbolo que está fazendo a gravação, que está sendo realizada a gravação de vídeo, que é esse ponto vermelho, é o símbolo do REC, ou de RECORD, ou de gravação. Então, é assim que você faz a gravação. E para parar, você novamente aperta o botão de RECORD, e ele vai desaparecer aqui da tela. Você consegue, então, finalizar a gravação. Para você rever a sua gravação, você aperta o botão aqui de PLAY, reparem que fica aqui a imagem do vídeo que você gravou com o símbolo do PLAY, e você toca aqui, e o seu vídeo começa a ser reproduzido. Percebam. Ok? Da mesma forma que você faz com a sua fotografia. Então, é assim que você faz a gravação de vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, onde eu mostrei como você faz para montar a sua Canon M50, e já começar a fotografar e gravar vídeos. Deixe aí nos comentários se você conseguiu montar tudo certinho, ou se você teve alguma dificuldade. Também coloque aí nos comentários para a gente poder interagir com vocês, e ajudar vocês em alguma dúvida que vocês tenham a respeito dessa câmera. Lembrando que esse tutorial aqui é o primeiro tutorial passo a passo da Canon M50. No nosso próximo vídeo de tutorial da Canon M50, nós vamos fazer um 360 nesta câmera, mostrando todos os botões, todas as funções de seletores e anéis, e também algumas funcionalidades de viewfinder e de display LCD. Fiquem ligados, então, para o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você já se inscreve para poder receber a notificação desse vídeo e de outros tutoriais passo a passo aqui da Canon M50, perfeito? E mais uma vez, se você já é inscrito no canal, deixe o seu like aí no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!